A gente é que não dá mais vida com André pelos vídeos, gente. Hoje eu tô aqui no Brawl Stars, mas eu vou embarcar pra vocês. E eu tô aqui, né? Gravando aqui. E veio ganhar rosa. E a gente vai no novo modo de jogo aqui, que eu desbloqueei, que é o modo do chefão. Começou aqui, né? A partida do chefão. Olha o chefão! Matou uma tara ali. Uma tara. Ai, bora simbora. Ui, 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 ui. O chefão deu dano na gente. O chefão fica invocando uns bichos ali. Aí, ó. Tem um ali. Ai! A gente tá no ferro velho. Ai, mano. Aliado derrotado, a tara morreu. Tá, tá. Ó, ele dá muito dano. Tá. A one. Tá. Sai aqui, sai aqui. Tá, matei ali o bicho. O bicho. O bicharaço. O bicho ainda tá com muita vida. O chefão vai morrer daqui a pouco. Ó, titio. Bom, a gente tá desviando e atacando. Agora a gente não tá lá e... E aí, ó. E aí, ó. Scrap, 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 scrap. Ih... Ai, sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai cá. Opa, sai, 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 sai. Fiquei grande. Sai, sai, sai. Aú. Tá. Gente, estamos aqui matando o velho. Galera, galera. Morrindo. Tá, a gente vai aqui. Tenta ganhar de chefe. Vai ter uma tara aqui, uma tara. Não. Velho. Que chato, velho. A gente perdeu. Tchau. Perdi, mas a gente só foi em uma partida, gente. Porque, né, foi bem rápido. Eu não gostei tanto, porque o celular já tá descarregando. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram de deixar o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Me segue no TikTok e no nome é arroba, onde quem diga isso lá. Tô postando vídeo quase todos os dias. Compartilha esse vídeo com seu pai, com seu mãe, com seu amigo, seu irmão. Pede pra gente também se inscreva no canal. Pede pra sua família se inscrever no nosso canal, pra nossa caneta crescer cada vez mais. Então, foi isso, galera. Eu sou isso, eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram do vídeo, deixe lá, inscreva-se no canal. E... Adiós!